E agora você vai conferir a respeito da prorrogação do prazo para quem tem que fazer o atendimento no INSS, ou seja, o Instituto, ele estendeu até o dia 10 de junho o atendimento remoto para os assegurados. O André Pérez tem as informações. O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, prorrogou os atendimentos remotos para o dia 10 de julho. De acordo com o INSS, essa medida foi tomada por conta da pandemia do Covid-19. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União, que prevê também que a normatização dos exercícios do INSS voltarão presencialmente a partir do dia 13 de julho. Alguns atendimentos como perícia médica, avaliações, entradas de seguro-desemprego e outras estarão sendo feitas pelo canal do INSS, e também pelo número 135. Vale ressaltar que em todo o país são mais de 1.500 agências que se readequarão às normas de vigilância sanitária, como sanitização do ambiente, distanciamento social nas filas, uso obrigatório de máscaras e também a distribuição de álcool em gel. Essa medida, de acordo com o governo, irá adiantar alguns serviços que estão pendentes e dar celeridade a alguns processos que estão parados por conta, como eu disse, da pandemia provocada pelo Covid-19. Tchau, tchau!